Eu tô com meus irmão, no bião por que não? Já leu procurado é como, é um é frum frum E ela joga o bumbum, e eu sumo no mundo Olhei de vagabundo Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie Hoppe, hippie, hoppe Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie Hoppe, hippie, hoppe É porque eu amo essa cultura E odeio a ditadura É desse jeito, parceiro, sua rima não contagia a minha letra A sua, só letargia, desculpa Eu errei, mas desse jeito agora que eu falo E pra você essa parada, igual o São Paulo, parceiro Cê vai passar mais dez anos sem ganhar nada É desse jeito, cê sabe agora que é flow Porque eu vou fazer um gol, estilo Gabigol É desse jeito aqui, você não emendou Flow Cala a boca, mano, essa improvisada Cê falou que eu sou São Paulo e eu não vou ganhar nada Sinceramente que agora eu vou rimar nesse estanche Só que hoje a zica sai, eu vou ganhar estudante Mano, cê já até toma, sabe que vai pra lona Sabe que agora eu vou te atacando, tô tipo o Barcelona Ele falou que eu sou tipo aquilo na parada Eu sou tipo aquilo, você é tipo na travada Mano, tá passando até vergonha Só que pra ganhar de mim, parceiro, agora sonha Porque, mano, eu vou fazer meu improvisado Pode sonhar de mim que esse sonho não vai ser realizado É isso, por ordem de rimas Quem achou que Pabllo foi melhor nesse round faz muito barulho Quem achou que NTN foi melhor nesse round faz muito barulho Volta E aí, família, foco na batalha E aí, se chama Foco na batalha Eu quero me matar ele de praxe, tio Mata esse cara no trap Vou matar esse cara no trap Sabe, mano, que você não é leque Sinceramente, agora pode botar essa base que é até de trap Mano, vou te matando agora Sabe que conhecimento até joga Esse é o Pablo Escobar Sua rima é uma droga Nessa que agora vira, cê tá ligado, mano, como que eu faço? Uh, nessa pegada, você tá ligado, meu mano, porque pra mim cê é cabaço Toma nada, sabe vagabundo que agora eu vou chegando, pois esse que é o potássio Os cara até soltaram um beat de trap, certeza que é o seu ponto fraco Mano, ó, sabe como que eu vou te falando, cê sabe que legal Esse cara veio com a camisa da Nike na sua vida, é ponto final Uh, só que eu vou te matando agora, cê sabe, já até repara Dispara, não vai ser ponto na camisa, sabe que é ponto na sua cara Porque aqui eu vim causar tumulto Porque eu posso até errar na rima, rima vai ser sempre orgulho É desse jeito, cê sabe, camisa da Nike, mas pra você, então sai daqui É desse jeito, parceiro, então que você não pega Porque a gente não precisa acelera, 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 acelera É desse jeito, cê sabe, parceiro, não pega Porque eu me embaralhei nas ideias Me embaralhei, mas não é carta branca, você é carta fora do baralho E você nunca vai me desbanca É isso, rapaziada Por ordem de rimas, quem achou que NTN foi melhor nesse round, faz muito barulho Uou Quem achou que Escobar foi melhor nesse round, faz muito barulho Uou É tão legal É muito legal 5% e o pai É muito legal 5%-2%